www.canoatan.com Sabia da dificuldade do clube estava passando, vim em uma situação de uma fase boa de campeonato goiano, estou fico pelo Itubiara e quando eu recebi o convite do Náutico, não pensei duas vezes, até pela identificação com o tempo do clube, o carinho, o torcedor e tudo, comprei essa briga, até porque um desafio como esse é prazeroso, estamos vivendo a entrar nos jogos, alguns jogos, até meio desacreditados por muitos, a gente vê algumas entrevistas que chegam até nós, de algumas pessoas na imprensa, até botando o comunal que ia estar na terceira divisão, e isso é um combustível mais pra nós, estamos trabalhando com a Lagueu, com unidade, com bastante respeito em tempo adversário, mas vamos lutar até o final, sabemos que não é fácil, e não vai ser daqui pra frente, mas eu acho que o principal, principalmente no jogo de hoje, é que conversamos entre nós e temos que pensar jogo após jogo, e sem olhar pra tabela, se olhar pra tabela, a gente vai entrar, vai entrar atuado, vai entrar acioso, porque a distância realmente é muito grande, né, então a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter, é, 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 entrar concentrado e focado, o mais rápido possível, a gente conseguir a vitória, vamos dois jogos agora ali de casa, esse, esse resultado aqui, motiva mais o nosso torcedor, pra quem tiver que ter a sequência boa de vitória. O Gilmar tá aí, confiante e esperançoso, o Gilmar, o todo do grande, o torcedor do Náutico também, o...